A folia saiu à rua esta terça-feira, 13 de fevereiro, pelas ruas da bonita Vila de Alandrual, num curso que contou com muita cor e alegria. Foram centenas de pessoas que saíram à rua para ver este curso carnavalesco na Vila Alentejana do Distrito de Évora, garantindo assim uma tarde de muito ritmo e animação. A Campanário TV esteve no Alandrual e mostra-lhe de seguida algumas imagens deste desfile de carnaval que se realizou esta terça-feira no Alandrual. Música O teu cabelo não nega a mulata, porque é mulata da flor. Mas como a flor não pega a mulata, mulata eu quero o teu amor. Quem te inventou, meu pantalão, teve uma força de atração. A lua te beijando fez careta, comer mulata tu não é nesse planeta. O teu cabelo não nega a mulata, porque é mulata da flor. Mas como a flor não pega a mulata, mulata eu quero o teu amor. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não vai dar, não vai dar não. Você vai ver a grande confusão, eu vou fazer, pretendo até cair. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Não fique triste, este mundo é todo teu, tu és muito mais bonita, que a canélia que morreu. Não fique triste, este mundo é todo teu, tu és muito mais bonita, que a canélia que morreu. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filho, no meu coração, pega a mamadeira e entra no portão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, que é que está o olho, só depois tem a questão. Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar. Música 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 Música